O tempo vai passando, a galera vai chegando, vai se acomodando, você é aí em casa, não perde por esperar, daqui a pouco a bola rola. Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. E hoje o confronto é cercado de expectativa, todo mundo esfregando as mãos, esperando pelo apito inicial, Caio. Eu espero que tantos técnicos, quantos jogadores, venham querendo proporcionar um bom espetáculo. E a escalação do time da casa tá na pedra. Olimpique de Marsella, escalado confirmado. Paulo Lopes no gol, Beretú tá escalado com Condogbia pelo meio. E Alba Meian fecha a escalação no ataque. Tava de olho, deu o bote pra fazer o corte. Derum. Com a bola, com o Miners. Escapou, deixou a marcação sem pai nem mãe. Gol! Logo de cara, que início. Já tá 1 a 0 no placar. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. O companheiro tava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Saída do Olimpique de Marsella. Vai tentar responder, perde por um gol. Tem espaço pela ponta, o Olimpique de Marsella. Olha só. Harit. Bela defesa. A bola de endereço. Cobra, atenção, na área. Afasta, tira dali. Cruzamento pro meio da área. Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá em cá, Caio. É, Vilani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola pra longe, mas errou feio. E aí no lance seguinte, sai o gol adversário. Falha feia. Luqman. Antecipou bem. Bom corte. Coop Miners. Tem que ter lá, Eric, com ela. E ele deu o pênalti. Que chance pra passar a frente no placar, quero ver. Pelo jeito, fica só na penalidade. Quero te ouvir, Caio. Defendeu, tem sobra. Morre a jogada. Não rendeu. Isola no alto, tira o perigo. Vai avançando com a bola. É pra desempatar. Não entra, não entra por muito pouco. Levou perigo. Dali, a colocada. Era a melhor opção. Talbot, tira a bola. Mandou a gubiar. Vai ganhando o campo o Olimpique. Defende, defende bem. Bateu. Vem o escanteio na área. Pega parcialmente o goleiro. Tem rebote. Mandou pro alto. Tirou dali. Chute bloqueado. Dividindo o campo inimigo e retoma. Bateu. É agora. Gol. 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 Pressionaram a saída de bola. Roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. 2 a 1 no placar e a bola volta a rolar. Lucman. Cruza. Na segunda trave. O ataque. Falta a marca. Juizona depois do carrinho. De um caminhão, né? Vamos combinar. Pode pintar vermelho, quero ver. Recuperam a posse. Vai bem o zagueiro. Bloqueia o cruzamento. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Tequetelari. Chega. Bloqueia o cruzamento dele. O marcador já ficou pra trás. Pressionou bem e cortou. Intercepta um passe no ataque. Olha o perigo. Desarma o perigo na área de defesa. Primeiro tempo chegando ao fim. Jogo duro. Caioba, sua avaliação até aqui. Vitória parcial fora de casa, amigo. O ataque apareceu bem, Vilani. Já fez dois. E pode até buscar o terceiro antes do intervalo. Mas é... Alba, meia, pra fazer. Gol! Pode anotar aí. Mais um pra ele. O segundo do jogo. Bateu a trave e deu aquela ajuda. E foi pro fundo do gol. Quando bate na trave é porque o tiro foi muito bem feito. Não dá pro goleiro fazer nada nessas bolas. O placar mostra. 3 a 1. Falta. Mais segurança e tem vantagem. Olha só o gol. Gol! 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 De novo! O terceiro no jogo! Tá aí o replay, Vilani. Olha, eu gosto de time que sai jogando com a bola no chão. Mas pra errar um passe desse no meio da defesa e levar o gol, é melhor dar um picão pra frente. Com o número 10, Pierre-Emerick Aubameyanga. Teve falta. Vamos com a lei da vantagem. Tequetelari. Cook Miners. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Só que não. Nada de vantagem no lance. Falta marcada. A juizona tá ali, avisando. Chega mais leve. Pipipipo, papapó. Vamos pro jogo. Como não foi uma entrada violenta, ela optou por levar no papo. Mas se continuar assim, vai sair cartão. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Arrisca que dá. Pra fora. Tentou colocado. Passou perto. Que chance, Caio. Tava muito perto do gol, Vilani. Mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. Carrega no ataque. Tem opção. Tá aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Saída do Olimpique de Marcélia. Vamos para o segundo tempo. Com o Dogbiá. Posse de bola perdida. Falta marcada para o Olimpique. Vai conduzindo. Descendo para o ataque. Isola no alto. Tira o perigo. Sarr. Sarr. Dá o bote. Limpo. Continua avançando. Lança por cima. Alba Meiyang. No segundo pau. E ele afasta o perigo. Tequetelari. Recupera na dividida. A juíza marca. Falta. O ataque era perigoso. Será que vem Cardão? Laça em campo. Isola de lá. Bola via cruzada. Vai em direção ao gol. Está morto o ataque. Já tem bola recuperada. Charles de Quetelari. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. E olha o contra-ataque. Tem espaço para jogar. Defesa bagunçada. Atenção, cobrou. Joga na área. O cruzamento vai direto para fora. É só tiro de meta. Chega a marcação alta no setor defensivo. Boa progressão do ataque. É para fazer. Para fora. Sem ângulo. Estava em busca de um milagre, Caioba. Finalização precipitada, Vilani. Você já falou do ângulo. A chance dessa bola entrar era muito pequena. Dá o bote para ficar com ela. Na bola. Bote preciso na área. Com ela, Pazalic. Corta o passe dentro da área. Perdem a bola. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Dê opção no miolo. Isola. Tira bem dali. Coupi Miners. Coupi Miners. Lucman. Vai carregando no ataque. Bola cruzada na área. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. Tem espaço. Pode descer. Gol. Gol. É chocolate que fala. É isso. Que sapeca. Já são quatro gols de vantagem. Eu não quero criticar ninguém no lance. Mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Passa a Litt. Faz a Litt com ela. A avenida aberta para ele, pelo lado. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Tic-tac, tic-tac. O tempo passa. Vai acabar o jogo. Tem espaço. Dá para partir. Salva o goleiro. Era perigosa. Vem a marcação. Está complicado. Eles recuperam a bola no ataque. Defendeu. Impedindo o gol. Escanteio cobrado na área. Aparece a defesa. Domina com tranquilidade. Vai avançando com a bola. Sem problemas para o goleiro. Escamaca. Gianluca Escamaca. Rateboer. Rouba limpo para acabar com a festa. Sobe a placa. Mais dois minutos. Jim City. Faz a Litt com ela. Deixam ele na saudade. Defende. Não deixa passar. Lá vem o escanteio na área. Gol. Pega no zagueiro. Mata o goleiro e entra. Ficou muito claro que o desvio foi determinante para essa bola entrar. Não tinha como chegar nela. Termina o jogo com muita vaia na arquibancada. Caio. O torcedor não se esquece daquele cartão vermelho. Caio. Apoio.